Finalmente as férias chegaram, mas a universidade não fecha as portas. Veja um novo horário de funcionamento. Desde a última quinta-feira, dia 27, o atendimento ao público nas secretarias das escolas da universidade será de segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia, e das duas da tarde às seis da noite. É um momento em que toda a universidade, docente e discente, estão descansando nas suas merecidas férias. Portanto, nós fazemos aí uma diminuição desse período de trabalho dos funcionários que aqui ficam. Já a Biblioteca Central, localizada na área 1 do setor universitário, ficará aberta das oito da manhã às seis da noite, sem intervalo para almoço. Durante as férias, as bibliotecas das outras áreas da instituição permanecem fechadas e não serão realizados empréstimos de livros. Na última semana de julho, professores e coordenadores vão participar da Semana de Integração Acadêmica e Planejamento. Antes dos estudantes ingressarem, ou os calouros ou os veteranos, os professores, os gestores se reúnem para prepararem tudo aquilo que os alunos receberão naquele semestre. Então, essa é uma dinâmica da universidade já bastante consolidada e em 2018-02 retomaremos, obviamente, essa mesma dinâmica. Já no dia 2 de agosto, começam as aulas do segundo semestre letivo para calouros e no dia 6 são os veteranos que voltam para a universidade.